Olá pessoal, eu sou Eric Terena, sou do povo Terena de Mato Grosso do Sul do Brasil, sou jornalista indígena, pertencente à mídia índia. E a gente está aqui na Europa, iniciando essa jornada que vai passar por 12 países, que vai trazer, inclusive, esse manifesto dos povos indígenas que habitam o Brasil, os povos originais do Brasil, que vem fazer um apelo para as autoridades da Europa, que é orientar e mostrar o que está acontecendo dentro dos territórios tradicionais. A devastação, o desmatamento, as queimadas e também a criminalização das nossas lideranças. Então, todo esse período de 35 dias que as lideranças indígenas vão passar por esses países, vai ser para dialogar e mostrar e também denunciar as violências cometidas contra os nossos povos indígenas. E eu, assim como outros comunicadores que estão participando da jornada, tenho o compromisso de mostrar também a nossa própria história contada pelos povos indígenas. Então, o nosso papel como comunicador indígena é acompanhar, assessorar e também fazer produções audiovisuais e também impressas para que a gente possa também propagar a nossa denúncia e mostrar também para outros povos que há capacidade, como comunicação, de também fazer denúncias e também de mostrar que nós, povos indígenas, temos capacidade de contar a nossa própria história. Eu sou a Ângela Cachuiana, sou do povo carriana, sou membro da coordenação executiva de uma organização indígena chamada COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Estamos aqui numa campanha, passando pelos países da Europa, para falar de uma campanha que, enquanto movimento indígena, a gente tem reafirmado, de sangue indígena nenhuma gota mágica. E a Amazônia tem sido um dos focos de ataques do governo Bolsonaro, principalmente quando se fala de abertura de territórios indígenas para mineração. E uma das áreas mais focadas nessa região é a terra indígena Yanomami, do qual o governo está discutindo a abertura desse território. E o movimento indígena vem aqui e dá recado de que a não demarcação dos territórios indígenas, a abertura de territórios indígenas para mineração é a exterminação dos povos indígenas, é o massacre anunciado dos povos indígenas. Sim, há muito tempo a gente vem sofrendo de retrocessos, mas neste ano de 2019, desde o início do ano até hoje, quase 10 meses de gestão, o governo Bolsonaro vem retirando todo quanto é tipo de direito conquistado pelos povos originários. Direitos previstos em Constituição, e ele ainda afirma que não vai demarcar nenhum centímetro de terra indígena, mesmo prevendo em Constituição, Constituição do qual foi também construída pelos povos originários do Brasil. Então a gente está hoje acompanhando e denunciando justamente todo esse retrocesso e vindo aqui para garantir os nossos direitos. No contexto da luta dos territórios, principalmente na Amazônia, os que têm mais sido afetados, os que correm mais risco, são povos de isolamento voluntário e de recente contato. Na Amazônia temos mais de 113 referências de povos isolados, que correm o risco de vida, correm o risco de serem extintos pela não garantia dos territórios. Então a nossa luta também é pela garantia de proteção a esses povos, pela garantia da autonomia de vida deles, e a nossa luta pela demarcação não é somente pela demarcação para aqueles povos que já têm contato, mas principalmente aos povos que não fizeram contato ainda. E nós, enquanto COIAB, a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas, estamos em uma única luta, trazendo esse recado para os países que têm uma responsabilidade muito grande, principalmente no consumo de produtos provenientes dessas áreas de conflitos, que são áreas dentro dos territórios indígenas, são produtos que são rigados com o nosso sangue, são produtos que são gerados a partir de grandes conflitos, mortes e assassinatos dessas populações.